A tarde dessa segunda-feira foi de alegria para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar. O Galegão Supermercados fez a entrega simbólica do dinheiro arrecadado para a entidade com a campanha Panetone do Bem, realizada em novembro e dezembro do ano passado. A ação contou com a participação das voluntárias da Rede Feminina e de funcionários do Galegão. A sensação é muito boa e o bacana é que a gente retribui isso não sendo só do Galegão, mas sim uma campanha feita pelos nossos clientes, esses clientes que a cada compra do Panetone conseguiram contribuir com essa campanha maravilhosa e que o resultado foi realmente acima da expectativa. O lucro das vendas dos Panetones na unidade de Gaspar somou a quantia de R$ 16.644. O dinheiro poderá ser usado para comprar produtos nas unidades do Galegão. A presidente da Rede Feminina explica o que essa ação representa para a entidade. Isso só vem mostrar que o trabalho da Rede Feminina em Gaspar é um trabalho bem feito, é um trabalho de qualidade, nós atendemos todas as pacientes do município, então a gente fica muito feliz por essa iniciativa, por ter escolhido a Rede Feminina. Além de realizar a entrega, alguns funcionários do Galegão vieram conhecer a estrutura da Rede Feminina. O gerente explica que o Galegão faz questão de acompanhar de perto a entidade que vai ajudar com a campanha. Na verdade, hoje é a primeira reunião da entidade, então a gente também fez questão de estar junto, mas em Blumenau também a gente tem uma campanha com a São Simeão e também não é só no dia da entrega, a gente tem uma campanha, a gente vai todos os meses, ou a cada dois meses a gente faz um café com os idosos, então é uma participação realmente inloco, realmente uma participação verídica e forte todas as vezes que a gente tem uma entrega a ser feita em alguma entidade. A campanha do Panetone do Bem foi criada em 2010. Desde então, todos os anos o Galegão destina integralmente o lucro da venda dos panetones a entidades sociais. Este ano, além da Rede Feminina, a ação também beneficiou a Casa São Simeão, de Blumenau. A gente consegue entender um pouquinho do quanto isso realmente é valioso, o quanto a entidade consegue investir e o quanto isso dá para sentir no rostinho de cada pessoa, o quanto isso é bacana. Então, o que eu mais tenho a fazer é agradecer realmente a comunidade, todos os clientes do Galegão que fizeram parte dessa campanha muito nobre e hoje a gente só está representando, não só o Galegão, mas a gente está representando a cada cliente que fez a sua parte conosco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto